Ficou o ponto dia, aí eu vou pegar o ponto dia, ela beleza Sendo que quando eu fui comprar a passagem, precisava dos dados dela Eu peguei, eu tava fazendo live, fui lá fora e falei Renata, me dá o... Não, eu olhei os dados dela no Face e ela não tava adicionada Ela me deletou do Face e do Insta E os dados dela tava no Face, no Facebook Eu cheguei lá, como que você quer coisa aqui se você me deletou do Face e do Insta Eu deletei mesmo, se você quiser que venha ficar lá comigo Aí eu pistolei, aí a gente teve uma discussão normal, como qualquer casal tem Falou alguma coisa pro outro E eu fiz, olha, eu não quero que você durma aqui hoje Você tem alguma casa de alguma amiga, algo do tipo, pra ficar? Aí ela, não, não tem, eu vou ficar aqui Eu digo, aqui você não fica, a casa é minha e eu não quero mais sua companhia Aí eu quero, não, eu vou ficar Eu digo, pronto, então você quer ficar, não tem amiga, beleza Vim aqui, olhei um hotel no Ibis, tá aqui Cheguei lá na sala, fiz, ó, vou alugar o Ibis pra você O hotel e você vai pro Ibis Beleza? Chamo o Tech, chamo o Tech O Dan tem que tá junto Chamo o Tech Chamo o Pet, 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 chamo o Pet Não, é, se eu não consigo jogar não Bora, bora isso daí, pô, bora, bora, bora esse jogo aqui mesmo Já já vai fechar a live, já vai fechar a live Não, jogar só mais uma e aí o Dan tá no meu lugar Eu preciso ir pro aniversário Chamo o Tech, 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 chamo o Tech Tão vendo a gente? Ah, então vamos aproveitar, mozão Beijo pra vocês, te amo Vou aproveitar também, meu amor A minha também não tá vendo não, mas vai chegar, né? Meu amor, não vejo a hora Não vejo a hora da gente viajar Daqui a pouco Tô ansioso Pra Itupé, Itapé, Itapevi Vejo a hora, amor Fé A hora não passa, né? Quero ver se o Tecnorsal fazer isso aqui Ó, dub, ó Ó o dub, ó Calma aí, travou, travou, travou meu PC Contou 3 Desculpa, mano Você tinha saído, você tinha saído Calma, calma, calma Calma, calma Essa foi mal, essa foi mal Você tinha saído, você tinha saído Vai trocar tiro, vai ser trocação Vai ser trocação intensa Vai ser trocação intensa Entra no carro, entra no carro Calma, pegou na boca Olha a cara dele, como ficou, mano Quero, quero, quero Quero, quero, quero Quero que eu quero Quero que eu quero